Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nós é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat Quem começa? Peixe começa, JP responde Por que cês querem ver? Nessa batida meu truta Por isso que cê nunca vai, já desliza Que porra é essa, cuzão? É o diabo loiro com a vozinha do Anderson Silva Olha só meu mano, como que cê nunca pega Na verdade cê nunca vai entender que eu sou potente Cê é meio até de corrente Mas nessa batalha muito louca, você não mete um corrente Por isso que eu sempre vou fazer nessa batida E olha só meu mano, como que já estrada Você nunca que vai entender Pico de onda, eu não uso ouro para eu não ser falsinada E olha só meu truta, como que você pega Já é verdade, mano mano, eu fui style que é surreal Cê tá com a calça do Corinthians Vem pra caralha e truta, cê até parece o Amaral Yeah, 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 vem girar Oh, 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 assim ó Assim ó Oh, 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 oh Só que esse é o principal e ele é com a de juvante O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Semana de truta, cê falou do meu cabelo Mas sabe né mano, que eu vim do preto Faço respeito, fala do meu cred Mais um branco falando de cabelo de preto Cê nunca não tá comigo Sabe né meu mano, que eu já espanco Eu sou Rafa Moreira, ele é Matuê Ela me olha e vê um preto, ela te olha e vê um branco E aí Aê 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 O bagulho é louco, cê falou até de Corinthians Eu te mato mano então bingo Fala de Corinthians, eu te ganho hoje Cê se fuder porque eu também te ganho no domingo Aê 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 Foi o MC Peixe Barulho pra rima do MC Peixe Ooooo Barulho pra rima do MC JP Ooooo Jurados 1, 2, 3 e... Com a 0 JP tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Familiada, soma a cima atrás, quando é espaço pro MC Remark Que o MC Calê Em Esco Leco No 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 vai Tabulho que é pesado, aqui você repete o rap mais pesado Você é só o pivete, sou Rafael Nadal, você é só o pênis Primeiro do meu descalço, eu tô jogando pênis E aí, você não vai aguentar comigo, você sabe que rimando você é meu inimigo Falando meu cabelo, pelo amor, qual é? Logo esse cara aqui, ó, que tá de boné Mas você tá ligado, mano, eu tô insano O plano boné, você se vai ficar calmo aos 20 anos E aí? Toma um aplauso, vai arrumada meu mano, porque rimando o J é mais fatal O rap é pra preto, você não aguenta o baque Eu pedi licença pra entrar no movimento do T-Pak No movimento que o T-Pak tem Na verdade, meu mano, você nunca se vai além Na verdade, o juro do T-Pak não tem na batida Eu mostro pra você, maluco, aqui na cidade Porque você não entende, não é questão de T-Pak Você não é big, você não tem notoriedade E olha só, meu puta, como chega agora Mostrando pra você, maluco, que eu rima beat Você nunca quer pegar nessa batida Quer falar de futebol, não é Manchester, você não assiste E olha só, meu puta, como que eu vou falar E eu sempre mando mandar aqui nessa estrada Já que é Manchester City, você não é guardiola Mas pode guardar as suas decoradas Calma, vamos na votação, certo? Tem que ser geral, mano Tem que ser geral, todo mundo Essa não colou, essa não pena Vamos na votação, chama a rima Ae, primeiramente faz barulho pro segundo round aí Que foi pesado Que é louco, quem começou foi você, né? Por ordem de rimas Faz barulho quem gostou das rimas do JP? Tem Faz barulho agora para as rimas do Peixe? Tem Jurados 3, 2, 1 JP, próximo A fase Barulho pro GMC, se familiar